Galera, a situação dos youtubers aqui no Brasil, youtubers e streamers, parece que fica cada vez pior a cada dia que se passa. A gente já tá numa onda de exposits, né, de diversos criadores de conteúdo que tão rolando, e parece que não vai acabar tão cedo. Porque no episódio mais recente dessa série de exposits, o alvo, né, o tópico principal de debates, é ninguém menos que o grande youtuber e streamer da atualidade, Cellbit. Sim, o Cellbit tá sendo alvo de denúncias, né, de um exposits de relacionamentos abusivos. Parece que está virando trending, né, entre os famosos. É triste, cara, mas parece que é uma realidade que acontece. Galera, quem fala com vocês é o Alain da Central, e agora eu e o White a gente vai explicar pra vocês, e passar todas as informações desse exposits recente. Vamos ver, né, cara, vamos analisar esses dados e passar a nossa opinião no que a gente acredita sobre toda essa treta que tá rolando, né. Sim, e esses vídeos, galera, a gente traz pra vocês de uma forma muito sincera, e também pra gente ver o que acontece e aprender com os erros. Porque a gente vê isso acontecendo, e a gente vê a forma que isso é passada, claro que a gente não sabe exatamente porque a gente não tá envolvido com isso, a gente foi um relacionamento a dois, mas o que eles estão passando dos dois lados, a gente consegue tirar uma boa lição disso. E o mais importante, ter uma conversa, ter um debate, até porque nós aqui da Central já passamos por experiências de relacionamentos abusivos, pra poder falar sobre uma questão dessa. Eu acho que é muito importante a gente ter um diálogo sobre isso, acima de tudo. Não só falar sobre essa treta, mas falar sobre esse tópico que é muito importante, né, cara? Sim. Portanto, galera, vamos explicar tudo. Antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Beleza? Pois bem, pra entender essa treta inteira, a gente tem o grande youtuber e streamer, criador de conteúdo aqui da plataforma, o Cellbit. Ele já tem mais de seis milhões, ele é muito famoso também na Twitch. O cara é muito famoso, o cara já tá feito na vida. E, no caso, ele tinha um relacionamento com a Sassá, ela que também é uma streamer na Twitch, ela que tem mais de 300 mil seguidores. Eles estavam em um relacionamento, né, era de conhecimento público já faz um tempo, e aconteceu que eles terminaram. Desde então, se passou um belo de um tempo, desde que os dois seguiram seus caminhos. E o que aconteceu recentemente, foi que a Sassá começou a falar em suas live streams, mais abertamente sobre os problemas que ela sofria no relacionamento com o Cellbit, e deu um verdadeiro expose em todas as coisas que rolavam lá dentro. Pra começar nesse desabafo, ela disse que ela só tá fazendo esses desabafos devido ao caso da Dora. Recentemente, a gente teve um expose da Dora falando de um relacionamento abusivo no YouTube. E, cara, desde então, foi streamer atrás de streamer, youtuber atrás de youtuber, que foi se envolvendo nessas polêmicas ex-namoradas, ex-relacionamentos, expondo, mostrando prints, falando do que aconteceu, e falando de como era abusivo o relacionamento com alguns criadores de conteúdo. A Sassá viu o que tava acontecendo, viu que ela até falou algumas vezes sobre o assunto e ninguém apoiou ela, e ela se sentiu mal por saber que tinha rolado coisas piores com o Cellbit, e ninguém ajudou ela porque ela era pequena, porque ela não era famosa. Quando rolou o negócio da Dora, que ela postou o vídeo, eu fiquei bem mal, bem, bem, bem. Eu acho que o pior de tudo foi... saber que eu tinha falado... pô, de coisa bem pior que meu ex tinha feito, e ninguém me ajudou. Entendeu? Porque, tipo, não era conveniente, tá ligado? Ela disse que o Cellbit chamava ela de vadia, de vagabunda, de burra, ele era ciumento, ele era possessivo, ele não deixava ela ter amigos, não deixava ela falar com ninguém. É muito esquisito ver a pessoa que me chamava de vadia, de vagabunda, e falava que eu tava sendo burra, e, sei lá, tipo, não deixava eu ter amigo, não deixava eu conversar com ninguém. E ainda falava que ela era interesseira. Ela tinha um canal no YouTube, e ele falava que ela não podia postar vídeos lá, porque se ela usasse ele para crescer, ele ia acabar com a vida dela. Falava que eu era interesseira, que eu não podia postar vídeo nunca, e se um dia eu me aproveitasse da fama dele, ele ia, tipo, acabar com a minha vida, e eu sabia que ele tinha o poder de fazer isso. Ela disse que queria fazer um vídeo, mas que não fazia vídeos por medo dessa situação por completo. Ele, inclusive, quando rolou uma polêmica sobre traição, ele disse pra ela que ele ia se matar, e que ele tinha que... Ela tinha que ir ao público dizer que ela tinha traído ele. Então, olha só que situação absurda. Eu devia ter feito um vídeo. Eu tinha muito medo dele, porque, tipo, ele ainda falava comigo. Quando eu comecei a ficar com o Shidi, eu lembro que, tipo, ele ficou putaço, tá ligado? E ele veio na minha casa e começou a falar que ia se matar, e que era pra eu admitir que eu tinha traído ele. O Selvich também foi ao público no YouTube em um vídeo de um outro canal. Ele disse, entretanto, que não houve traição em nenhuma das partes. E não teve traição, ao contrário de um que muita gente acha. Tem gente que acha que ela me traiu, porque ela começou a namorada logo depois. Tem gente que acha que eu traí ela. E ele disse que ele pediu desculpas pelas merdas que ele fez, e que ela pediu desculpas pelas coisas que ela fez. Depois, a gente ficou sem se falar por bastante tempo. Fui pedir desculpas pelas besteiras que eu fiz com ela. Ela pediu desculpas por algumas coisas que ela fez comigo. E a gente ficou de boa, tipo... Deixando a crer que cada um seguiu pro seu canto, que eles terminaram, mas que foi todo mundo de boas, né? Seguindo com a sua vida, correto? A questão é que ela disse que ele mentiu sobre ela nesse vídeo. Mas ele mentiu sobre mim. Ela nunca pediu desculpas pra ele. E ela vivia dizendo que cuidou dele por dois anos, enquanto ele tava na bad, ele se sentia mal. E ele ainda mentiu no vídeo. Ele falou, é porque ela pediu desculpas pra mim também, as coisas que ela fez. Eu assisti aquilo, puta. Eu falei, mano, quando que eu te pedi desculpas? Eu não fiz nada pra você, cara. Cuidei do moleque dois anos e meio aguentando aquele tanto de merda na minha cabeça. O cara me botando pra baixo. Ela também disse que ele falava que ela era cringe, que seria uma tradução pra tosca, escroto, quando ela ficava fazendo caretas enquanto cantava, porque ela gostava de cantar na live stream dela. Eu cantava na stream, ele me mandava mensagem no WhatsApp falando, nossa, que cringe essa cara que você faz quando você tá cantando. Sério, eu odeio gente que canta fazendo careta. Então, além de tudo isso, ele ainda minimizava o trabalho dela. Portanto, a gente teve todo esse monte de exposits que ela deu em suas live streams, falando das coisas que o Selbit fazia com ela, dando a perspectiva dela. E por fim, o Selbit, depois de toda essa situação, foi ao Twitter e fez alguns diversos posts, admitindo que ele tinha problemas de ser possessivo, que ele era, sim, ciumento, que ele se considerava uma pessoa ruim, que ele errou e que ele tentou buscar ajuda, que ele assumiu seus problemas, assumiu seus erros, inseguranças e outros problemas que ele tava tendo na vida dele. Ele disse que melhorou como pessoa e que agora quer ajudar outras pessoas a também melhorarem. Ele admite que tinha um comportamento destrutivo e que agora tá buscando ajuda psicológica. Ele já procurou e continua procurando até hoje. Ou seja, independente do que a Sassá falou, se é verdade ou não, pelo menos o próprio Selbit já admitiu que ele teve grandes problemas psicológicos em relação a tudo isso e que, de fato, pelo menos, abre uma brecha pra muitas das coisas que ela mesmo falou serem verdades, né, cara? Sim. Vendo toda essa história, a gente começa a ter um pouco de discussão na internet em questão de relacionamentos abusivos, porque a galera tá achando que é modinha agora fazer exposed, sendo que as pessoas não estão passando por isso. Pensa você. Você namora um cara famoso, uma menina famosa, e acontece uma merda dessa. Você tá se corroendo por dentro. A gente percebe na fala da Sassá que ela não tá feliz. Já passou anos e ela ainda sente ainda o que aconteceu, tá ligado? Então, eu vejo gente julgando ela por fazer o exposed na internet, só que uma hora, galera, a pessoa explode. Você não sabe como é que tá a cabeça da pessoa, você não tava lá pra saber o que aconteceu, como ela se sente hoje, entendeu? Então, é muito complicado isso, Lion. Eu não sei a sua opinião, mas eu não julgo a pessoa que deu o exposed. E também, o Celbit, ele fez as postagens, na minha opinião, legal que ele reconheceu que era uma pessoa ruim naquela época e fez besteira e que procurou ajuda, mas isso também não apaga o fato de que ele fez besteira antes. Entendeu? As pessoas estão falando, ah, agora ele está bem, como se estivesse simplesmente apagando tudo que ele fez com ela. E não, galera, essa atitude dele foi horrível, tem que ser falada, tem que ser criticada essa atitude, mas ok, muito legal que ele procurou ajuda e tá querendo ser melhor hoje. Eu acho que era o mínimo que ele tinha que fazer. E quanto a Sassá, eu não julgo ela, eu entendo totalmente ela fazer, falar essas coisas em live pro público dela, porque ela tem que desabafar de algum jeito, tá ligado? Ela tem que soltar isso pra fora. É, cara, é o que você tinha falado antes, em briga de marido e mulher não dá pra meter, né, a colher de fato, porque a gente não tava no meio desse relacionamento, a gente não tava lá acompanhando diariamente o que tava acontecendo. Não era Big Brother Brasil. Exato, então, portanto, ela tá dando esse exposure, é uma coisa que a gente não pode dar 100% de certeza que tava rolando. Às vezes ela tava se sentindo mal e, tipo, na perspectiva dela tava rolando um abuso, sendo que não acontecia. Ou, às vezes, também, de fato, estava rolando um abuso e ela tava só engolindo. A gente não tem como saber. Agora, dito que ela está reclamando por tal e ele está admitindo que teve problemas, que ele era possessivo e ele era sumento, eu acredito que, de fato, aconteceu. Eu acredito que ela não tem motivo pra estar mentindo, ela não tem motivo pra estar dando, sabe, essa onda de exposure de só pra ganhar view. Pra mim, isso daqui é besteira, porque alguém ir lá e criar uma história por trás dessa só pra ganhar view é muita mesquinharia, sabe? Por que que ela iria fazer isso por view, sendo que, sei lá, a gente entra no canal do YouTube dela hoje e ela tem uns vídeos aleatórios postados. Um vídeo a cada três meses. Então, a gente percebe que, eu não sei se isso tem a ver, mas, no exposed dela, ela fala que ela não podia fazer vídeo, que ela, que ele ameaçava ela, no caso. Então, eu não sei se, hoje ainda, ela tem ainda resquício desse medo de não querer produzir conteúdo por sentir que, ah, só porque eu era a namorada dele, hoje eu tenho essa fanbase aqui e se eu fizer vídeo ele vai ficar puto, entendeu? A gente não sabe. É meio tenso. Você vê como é complicado segurar essas coisas, galera? Você vê como a pessoa, tipo, fica depressiva. A gente não sabe se ela tem ansiedade, depressão. Como que tá a cabeça dela hoje com isso, entendeu? Então, você tem que pensar os dois lados, gente. Eu entendo. O Cellbit é idolatrado pelo conteúdo dele, por tudo que ele fez, mas, gente, a gente não pode passar pano na atitude dele. O que ele fez? Se ele fez, né? A gente tá supondo que sim, foi errado e ele tem sim que se redimir como ele fez, mas isso não apaga o passado dele. Simples assim. Exato. O fato é ele ter ido no Twitter, ter feito essas coisas, legal, beleza, mas o seu passado tá feito, cara. Ela vai continuar mal provavelmente por muito tempo e, na boa, isso daí é o mínimo mesmo que ele podia estar fazendo. E vale citar também que não é legal ir atacar o Cellbit por isso que ele fez. e muito menos atacar ela, porque eu vejo gente atacando ela. Não ataquem ninguém, galera. Ninguém. Eles não merecem isso. Aconteceu, ok, teve o Exposed, a atitude dele tá errada, ela sofreu. Agora, o que você pode fazer é dar apoio pra ela, velho. Aliás, é o que a gente tá fazendo aqui. Na época, a gente não sabia dessa história. Acho que a gente nem fazia vídeo nessa época. Então, a gente não tinha como produzir esse conteúdo, mas hoje que a gente viu isso e ficou indignado com essa história, a gente tá aqui prestando um pouco de solidariedade pra Sassá. Galera, vamos falar a realidade. Pode ter pessoas pensando que, ai, tá na modinha da Exposed, qualquer coisa eu vou dar Exposed, vou dar Exposed só pra ganhar view. Mas a realidade é que as pessoas não fazem isso pra view, pra aparecer. As pessoas fazem isso porque você fica preso em um relacionamento abusivo e você não sabe o que fazer. Olha só o que ela falou que ela tava falando que ele não deixava ela fazer vídeos porque se ela crescesse em cima do Selbit, ele ia acabar com a vida dela. E ele era famoso, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo e ela não tinha nada, ela queria crescer em cima dele e ela era interesseira. Tipo, cara, pensa como isso é pesado pra uma pessoa. Eu não sei se ela de fato era interesseira, mas independente disso, pra uma pessoa que não é interesseira e que tá ouvindo uma coisa dessas, ouve coisas pesadas como essa, como eu vou acabar com você, é muito pesado. Entende? É muito pesado. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu já estive em um relacionamento abusivo. Muitas vezes, você tem um relacionamento abusivo e você não percebe que você tá sendo abusado. Você não percebe que a outra pessoa tá controlando você, tá controlando a sua vida, às vezes ela pode fazer isso diretamente, te ameaçando, ou indiretamente, com outras maneiras. A pessoa vai lá, faz uma coisa pra você e depois fala, ó, lembra que eu fiz aquilo? Então você não pode fazer tal. Sendo que, não, você é uma pessoa livre, você tem total direito de ir falar e fazer o que você quiser. E isso é até bom a gente trazer esse vídeo, galera, porque sempre nos nossos vídeos a gente tenta trazer uma visão nossa sobre o assunto, mas claro, passar uma mensagem um pouco positiva também, né, da situação. todo mundo aqui, a gente tem públicos de várias idades, mas com certeza tem pessoas que nunca namoraram aqui no canal. Então eu acho que a ideia é, se você tiver num relacionamento desse um dia, mano, pula fora, não vale a pena e você só vai se desgastar e vai ser cada vez pior. O que tá rolando aqui é essa exposição de fatos? Tem que acontecer mesmo, a palavra expose se traduz pra denúncia e denúncia tem que acontecer, não é questão de talvez, não, tem que rolar mesmo, tem que parar de ficar engolindo a seco, tem que parar de passar pano, ah, ele é famoso, eu vou levar hate, foda-se, dê a cara a tapa, vamos falar sobre esses assuntos, esses temas precisam ser debatidos, um monte de gente aí não vai falar desses assuntos porque tem medo de pegar mal porque é o Selbit, é o grande Selbit, eu caguei, pode ser o Papa, pode ser o Trump, pode ser a Ave Maria, se fez cagada a gente tem que falar. A gente tá criticando atitudes e não pessoas. Exato, entendeu? Essas coisas tem que vir a público e se não, sabe o que vai acontecer? Mais e mais mulheres e mais e mais homens vão continuar em relacionamentos abusivos e nunca vão vir a público, por quê? Porque tem medo de hate, tem medo de levar a hate, tem medo de levar a suas respostas. A gente não fala de videogame aqui no canal, Léo? Exato. A gente, quantas vezes já expôs aqui as empresas que tem problema de trabalho excessivo? A gente não tinha isso acontecendo anos atrás de funcionários falando e hoje em dia eles perderam o medo. Então, eu sou totalmente a favor disso porque, como você falou, é denúncia. A gente sabe que isso acontece e hoje o que a gente mais vê notícia no mundo dos games é o quê? Ah, eu sou, a minha empresa é contra Crouch. E tipo, quando a gente ouvia isso antes, nunca. As coisas mudam, galera. as pessoas começam a ficar com medo de fazer, tá ligado? Eles começam, é receio, tipo, ó, se eu fizer vai dar merda, então eu não vou fazer mais. As pessoas começam a mudar por pressão, velho. Portanto, a gente tem que ter esses exposos, a gente tem que ter esses debates pra poder mudar o mundo, velho, pra poder mudar o mundo de uma maneira melhor, porque senão, mais pessoas vão continuar sendo abusadas. E o pior, abusadas por pessoas famosas, com poder, tanto em questão de contatos, fama, quanto em dinheiro, velho. Essa é a pior das situações, porque aí a outra pessoa que não tem grana, que não é famosa e que não tem nada, aí que ela se sente menosprezada mesmo e se sente sem qualquer direito ou poder de ir lá e expor e se sentir melhor. Sendo que, não, você como ser humano tem sempre a capacidade de conseguir algo melhor. É o que o White falou, se sente que você tá de qualquer maneira sendo abusado, que, cara, não tá justo esse relacionamento, vaza, cara, vaza. A pessoa pode até te amar, pode até querer o seu bem, mas se tá rolando um abuso, só vá embora, exponha, fale, bate papo com seus amigos, com sua família, mas não aguente essas coisas, entende? Isso daqui é um tópico absurdamente sério, mas que precisa ser debatido, sim. Portanto, galera, deixe a sua opinião nos comentários, bora debater e passe as suas experiências também, você acha que você consegue ajudar alguém nos comentários? Mostre uma força, vamos sempre aí ajudar um ao outro, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nossos uploads. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!